Hoje nós vamos falar sobre os 6 melhores países para você proteger a sua família da esquerda. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência legal, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, investimentos financeiros no exterior, investimentos em imóveis no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar, como eu falei, sobre os 6 melhores países para você proteger a sua família da esquerda. Bom, quando a gente fala de esquerda, eu falo também proteger a sua família contra a violência, proteger a sua família contra a perda do seu patrimônio e, por fim, proteger a sua família também contra o progressismo. Lembrando que essas aqui são as minhas opiniões pessoais. Tudo que tem, tudo que eu digo nesse canal são as minhas opiniões pessoais, inclusive sobre outros países. Então, não adianta pessoas aí virem, começar a xingar nos comentários aqui, dizer que, ah, que absurdo, não sei o que. São opiniões pessoais no meu canal e eu posso falar o que eu quiser. Se você quiser deixar seu comentário, claro que você é bem-vindo, deixando a sua opinião pessoal, desde que não tenha aí agressão, certo? Vamos lá? Eu vou dividir a minha tela com vocês e nós vamos falar aí sobre os melhores países para proteger a sua família da esquerda, tá? Quando eu começo a falar aqui sobre o Uruguai, principal, um dos primeiros países, as pessoas vão dizer, não, mas o Uruguai já foi de esquerda, 15 anos sobre esquerda, não sei o que. Bom, uma coisa que a gente tem que analisar aqui é aquelas três coisas que eu falei, né? Violência, o progressismo e o cuidado com seu patrimônio. Bom, violência no Uruguai é quase nula, é muito pouca, tá? Com relação ao seu patrimônio, é um dos países que tem a melhor estabilidade financeira e política também, considerado o único país da América do Sul que é democracia plena, tá? Vocês podem pesquisar o que quer dizer isso. É um país menos corrupto, né? Que tem trocas de eleitorais, né? Troca de presidente, de partido, sem problema nenhum. Com relação ao progressismo, muita gente vai dizer, ah, mas foi aprovado o casamento gay, foi aprovado o uso da maconha, etc. Calma, é isso que está sendo aprovado, essas questões que estão sendo aprovadas e são aceitas pelos conservadores do país, não por todos, obviamente, mas tem um certo entendimento no país, é porque o Uruguai tem uma tradição liberal, não uma tradição de esquerda, tá? Por que eu digo isso? O Uruguai, há 100 anos atrás, tudo isso que está sendo aceito hoje em dia, há 100 anos atrás, por exemplo, os conservadores não permitiam o voto das mulheres, não permitiam o divórcio. Então, o Uruguai foi o primeiro país a permitir o voto das mulheres na América do Sul. Foi o primeiro país a permitir o divórcio. Isso, quem fez isso foi os liberais do Uruguai, certo? Partido Colorado. Então, o que significa isso? Significa que o Uruguai é um país liberal, não um país de esquerda. É um país que tem certa tendência ao liberalismo, tá? E tem, sim, um certo conservadorismo em questões de economia. Então, muito difícil um país querer perder a estabilidade que eles têm com relação ao dólar também. Então, é um país que vocês podem se proteger, sim, do Brasil. Por quê? Porque eles querem ter relações bilaterais com outros países e não ter mais essa relação com o Mercosul tão forte, tá? Então, a gente faz essa residência legal pra vocês, tá aqui. A residência legal, nós fazemos. Você pode tirar a sua carteira de identidade do Uruguai. O processo é simples, demora seis meses, você já consegue a permanente. E você mantém renovando uma vez a cada três anos lá, certo? O próximo país que a gente vai falar é o Paraguai. O Paraguai, hoje, ele é conservador também, porém, é um país um pouco mais estável. Tem uma proteção total contra a violência? Não, pessoal, não. O Paraguai é corrupto e tem violência, porém, está muito mais estável em crescimento do que o Brasil. Então, é uma opção? É uma opção, tá? Não é as melhores, na minha opinião, é um dos que eu vou falar, é a pior opção. Porém, tem muitas vantagens. Quais são as vantagens? Nós vamos ter aí a interligação do Porto de Santos, que vai passar pelo Brasil, vai passar pelo Uruguai e vai chegar em Antofagasta. Que é no Chile, aqui. Então, vai ter uma ferrovia e uma rodovia que vai passar. Então, vai valorizar muito as terras no Paraguai. O agronegócio vai ser muito bom. Tem a lei da maquila também, que é você comprar peças na China, montar no Uruguai, no Paraguai e vender para a América Latina. Em cima desse lucro, você só vai pagar 1% de impostos. Então, tem muitas coisas que são interessantes. Mas, o que eu usaria o Paraguai como estratégia? É sim, você ter a carteira de motorista, você fazer o processo de residência lá, o qual eu provavelmente vou fazer em março. Você ter a carteira de motorista em Assunção, ter um carro que vai custar metade do valor do Brasil em Assunção. Ou em qualquer outra cidade do Paraguai. Você viver pelo mundo, quando você voltar para o Mercosul e quiser usar esse carro, você pegar esse carro em Assunção e andar pelo Mercosul. Por quê? Porque você pode dirigir 90 dias em cada país, um carro pela metade do preço. Depois, você volta para Assunção, deixa o carro em um depósito e vai embora. Então, essa é uma das estratégias. Você faz a residência, lá você tem que fazer a residência provisória e repetir o processo. Ou você investe 70 mil dólares e faz a residência uma vez só. A gente faz essa residência, tá pessoal? A questão é que você faz a residência e rapidamente você consegue uma carteira de motorista. Não é difícil, é muito fácil e você pode comprar o seu carro lá em Assunção. Você não tem IPVA lá, é só uma taxazinha e o carro é metade do preço. Com relação a você proteger a sua família lá, é um país ainda conservador e com certeza o progressismo não está presente. Vamos para agora, para o Panamá. Panamá, pessoal, é muito mais difícil de entrar, com certeza. Porém, é um país que tem um governo de centro-esquerda agora e é uma troca sempre de centro-esquerda e centro-direita. Porque eu digo que é um país para você se proteger da esquerda, porque não, praticamente o progressismo aqui é zero, pessoal, zero. O país é extremamente conservador, a maior parte da população é cristã. As crianças vão para a escola de gravata, pessoal, e as meninas vão de sair até o joelho, até o tornozelo, né? E é claro que para entrar no Panamá, pessoal, a gente precisa aqui, tem três opções, tá? É muito mais fácil, pelo visto, aposentado, ou rubilado, pensionado, que você só precisa comprovar a aposentadoria de 1.250 dólares se for o casal, 1.000 dólares se for a pessoa sozinha. A aposentadoria tem que ser aposentadoria, INSS ou aposentadoria privada. Ou por investimento, você vem como investidor, investe 200.000 dólares num imóvel ou num banco, três anos parado no banco. Ou você abre uma empresa aqui no Panamá, esse oferta o emprego para si mesmo. Se você quiser saber mais, você vem na nossa consultoria aqui, embaixo que está escrito aqui, a gente, sua consultoria é brasileirosemfronteiras.com. Então, você vem no nosso site e agenda a sua consulta, que daí eu explico para você muito mais sobre o processo, quanto que é, etc. Tem que fazer com nossa consultoria para saber mais informações sobre o processo e custo, tá, pessoal? Não adianta perguntar por e-mail nem nos comentários. Mas, enfim, o Panamá é um país que você pode se proteger da esquerda. Lembrando que todos esses países aqui, tanto o Uruguai, quanto o Paraguai, quanto o Panamá, até agora, dos que eu falei, são impostos territoriais. O que quer dizer isso? Que você faz o que você ganha de fora do país, você não paga impostos. Isso também é mais uma forma de se proteger da esquerda. O Panamá, mais proteções da esquerda. Não tem exército. Então, a esquerda não pode dar golpe com o exército. Não tem banco central. Então, a esquerda não pode imprimir dinheiro. Dólar é a moeda de circulação. Então, tem mais proteções. Costa Rica. Outro país para você se proteger da esquerda. Um país com alto nível de qualidade de vida, tá, pessoal? Também tem uma economia dolarizada muito parecida com a do Uruguai, para comprar imóveis, etc. Ela tem impostos, tá? Mas tem serviços públicos de alta qualidade, como educação, desde a pré-escola até a universidade. Você já paga nos impostos, obviamente. E também tem o serviço de saúde pública, que você precisa contribuir, no caso, é um percentual do que você ganha dentro, de negócios feitos dentro da Costa Rica. O que é feito fora, você não paga impostos. Então, você tem uma contribuição para o serviço público. Se você é atendido pelo serviço público, aí você não paga nada, tá? Mas você já tem uma contribuição. É como se fosse um plano de saúde público, né? É um país que tem um nível de vida muito melhor. Você está protegido de violência. Não é. Todos esses países que eu estou falando, pessoal, tirando o Paraguai, tem um nível de violência muito menor que o do Brasil. Eu acho que ele acredita ter o Paraguai também, tá? Não tem esse assalto à mão armada, desse jeito que tem no Brasil. Você não precisa andar de carro blindado. Você não tem esse problema que tem no Brasil, tá? Você não tem medo de andar com o seu relógio, de andar com o celular na rua, tem que andar com o carro blindado. Você não tem esses problemas, nem no Paramá, nem na Costa Rica, nem no Uruguai. No Paraguai, eu ainda tenho que tirar a prova. Eu vou lá em Assunção, em março, e vou tirar essa prova e vou falar pra vocês. Mas acredito que se proteger da esquerda com esses países, com certeza é muito melhor, tá? Próximo país... Ah, deixa eu só falar na Costa Rica, né? Como você pode entrar na Costa Rica? Costa Rica, você pode entrar como aposentado, também como o Panamá, mil dólares por casal, um pouco mais barato. Você pode entrar como visto de investidor, você pode comprar um imóvel por 150 mil dólares, ou mais fácil você colocar o rentista, né? Na realidade, não é a renda, tá, pessoal? Você coloca 60 mil dólares numa conta e saca 2.500 dólares por mês dessa conta durante dois anos. Depois, pra renovar a residência provisória, você tira mais uma provisória, coloca mais 60 mil dólares numa conta, vai tirando 2.500 dólares por mês. Mas na metade dessa segunda residência provisória, você pede a permanente, e a única coisa que você precisa fazer a partir dali é contribuir pro sistema público de saúde, tá? Aí você tem... Muita gente faz a residência da Costa Rica junto com a do Panamá, porque você pode fazer uma estratégia de ter empresa no Panamá, tá? Que vai te dar a residência também no Panamá, e você tirar a residência da Costa Rica para viver num país com uma alta qualidade de vida e comprar coisas no Panamá que tem muito menos impostos, né? Então você consegue dirigir com carro lá na Costa Rica e tal, você consegue fazer algumas estratégias interessantes com as duas residências. A próxima que eu indico, obviamente, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma coisa muito interessante, pessoal, que são as formas de você conseguir a residência lá. Quem tem passaporte europeu, seja o italiano, português, espanhol, alemão, ou aí que tá a grande sacada, ou o da Costa Rica, depois de 7 anos no país, o do Panamá, depois de uns 8 anos no país, o do Paraguai, depois de 4 anos no país, o do Chile, depois de 5 anos no país. Esses passaportes, pessoal, eles têm o tratado de visto E2, tá? O que que significa isso? Você pode aplicar, você vai precisar de um advogado, você pode aplicar para um visto de tratado com os Estados Unidos, tratado de comércio. O que que você precisa? Você precisa investir, tá? Investir no país. Esse investimento vai ser num comércio, numa empresa, vai gerar um emprego, vai gerar empregos para os americanos, e você vai permanecer no país, não como green card holder. Você não vai ter green card, você vai ser uma pessoa que vai viver lá com esse visto. Esse visto, dependendo do país, pode ser de 1 ano, de 4 anos ou de 5 anos renováveis, com múltiplas entradas. Aí vai ter a grande sacada do negócio de estratégia, é o seguinte, se você viver mais de 120 dias por ano no país, nos Estados Unidos, você vai ser um pagador de impostos universal, de toda a sua renda mundial nos Estados Unidos. Mas, se você tiver esse visto nos Estados Unidos, e viver menos de 120 dias por ano, você tem livre entrada nos Estados Unidos, você tem um negócio nos Estados Unidos, e não paga impostos da sua renda universal nos Estados Unidos, somente desse negócio. Então, tem uma grande estratégia aí. Agora, a Flórida é um Estado que eu digo que é país, a gente vai falar da Flórida, a gente está falando da Flórida e do Texas, são Estados republicanos, conservadores com relação ao restante do país, que são os dois únicos Estados hoje em dia que eu recomendo, a gente vai fazer uma pesquisa melhor, mas, enfim, com governadores republicanos, que são contra o progressismo, que realmente são Estados seguros de viver, você não tem medo, são Estados que têm uma certa proteção, que realmente lutam contra esse progressismo, e eu sugiro vocês para proteger a sua família. Ah, tem impostos? Tem, mas tem uma grande infraestrutura que volta. Você somente vai pagar muito imposto se você ganhar acima de 100, 200 mil dólares por ano. E o último, o último país que não é, que seria o país em si, seria o Emirados Árabes Unidos, mais precisamente, mais precisamente em Dubai. Dubai, eu não preciso nem dizer, nem dizer aqui o quão conservador é Dubai, mas dos árabes, Dubai seria o país menos conservador, no caso, mas ainda assim, totalmente nada progressista, totalmente contra a esquerda, não tem esquerda lá dentro, não tem ai, 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 esquerda, não tem nada disso. Então, é um país que é uma monarquia absolutista, mas tenta ser o mais liberal possível, tenta trazer o máximo de imigrantes qualificados para lá, e o processo de residência não é algo tão difícil, é você abrir uma empresa, é pedir a licença de você ter uma empresa na Zona Franca, você vai tirar a sua ID de lá também, e nós vamos abrir a conta para a sua empresa, a conta bancária da sua empresa, e a conta para você, ou você pode aplicar também para o Golden Visa, e você pode comprar um imóvel lá, e também patrocinar toda a sua família para isso, e estar completamente protegido, porque lá não tem também essa questão de violência, e também não, você vai ficar protegido contra impostos, principalmente, contra essa questão aí, de inflação, e também contra a questão de progressismo. Então, esses são os seis países que eu indico assim por cima, existem outros, pessoal, vocês podem deixar aqui nos comentários, é um vídeo interessante de falar sobre esse vídeo, por quê? Porque muitas pessoas, elas têm esse lado emocional com o país, principalmente quando eu falo de Portugal, as pessoas enlouquecem, por quê? Porque Portugal está tomado pela esquerda, completamente tomado pela esquerda, e quando você fala, pessoas que têm essa emoção ficam completamente malucas, e começam a te criticar, e dizer assim, ah, mas e o Brasil? O Brasil é muito pior, e tal, eu concordo que o Brasil é muito pior que Portugal, concordo, e eles não estão me ofendendo em dizer isso, eu estou sendo racional, e analisando alguns países, e dizendo, ah, esse país aqui, de repente é bom para você, esse aqui não é, é claro que você também tem que decidir pelo lado emocional, por quê? Por exemplo, ah, eu não moraria num país de monarquia absolutista, e você, às vezes, você não pode beber em qualquer lugar, porque você tem que beber em certos lugares de turismo, por exemplo, você não pode comprar álcool em qualquer lugar, e o álcool é extremamente caro, ah, mas eu não moraria num lugar que é muito calor, por exemplo, aqui no Panamá, eu teria que morar numa montanha, etc, então, muita coisa é pessoal, agora, proteger o seu patrimônio, a sua família, num lugar seguro, e não tenha, é, a esquerda com progressismo, inflação, é, completamente descontrolada, é, impostos descontrolados, é uma coisa que você tem que pensar, e a gente tem que analisar de uma forma estratégica, Portugal já não é uma opção, Itália não é uma opção, a Europa toda não é mais opção, se você quer se concentrar, o mundo tá de avesso, você não migra mais pro Canadá, você não migra mais pra Austrália, você não migra mais pra Europa, esses países estão expelindo os seus cidadãos, e esses cidadãos estão migrando para a América, para a América, ainda os Estados Unidos é uma opção, e a América Central está cheia de gringo, cheia de europeu, cheia de canadense, cheia de americano, Paraguai está trazendo muito imigrante, o Uruguai, o Panamá, Costa Rica, estão cheia de imigrantes, porque estão oferecendo o que é melhor, estão atraindo pessoas, certo? Então, pesquise, faça a sua pesquisa, deixe nos comentários, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu gostei, deixe aí os seus comentários, coloque o que você pensa, mas pelo amor de Deus, né, vamos debater de uma forma civilizada, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre o seu caso específico, clique aqui em agendar consulta, agende a sua consulta, e vamos trabalhar para proteger o seu patrimônio, contra a esquerda, vamos proteger a sua família contra a insegurança, tanto política do Brasil, contra a sua segurança na rua mesmo, e vamos tirar o seu plano B, pode ser no Uruguai, pode ser no Panamá, ou fazer a sua migração para os Estados Unidos de vez, eu vou tirar a minha do Paraguai, e vou dizer realmente como é que foi, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, certo? Um abraço a todos, e até mais. Um abraço a todos,